Música Ouve suas asas, teu lindo voo Teus desejos, vem me libertar da dor Me sinto tão só Do seu coração, pra tão doces beijos Feito braças, tua luz tanta beleza É tão puro o teu olhar Como pude destruir a nossa paz Se não vivo sem você Vou cuidar do teu jardim, pra semear Nosso amor renascerá Seja onde for, sei que vão brotar Nossos sonhos, meu maior desejo é ter Você junto a mim Música Ouve suas asas, teu lindo voo Teus desejos, vem me libertar da dor Me sinto tão só Do seu coração, brotam doces beijos Feito braças, tua luz tanta beleza É tão puro o teu olhar Como pude destruir a nossa paz Se não vivo sem você Se não vivo sem você Vou cuidar do teu jardim, pra semear Nosso amor renascerá Seja onde for, sei que vão brotar Nossos sonhos, meu maior desejo é ter Você junto a mim Você junto a mim Você junto, sempre assim Você junto a mim Música